O que é isso aí? Com a mané! Em criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real, ao da sua criptomoeda direto e rápido pela Comané! Nunca foi tão fácil, link abaixo! Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês algumas informações a respeito da Binance e da Coinbase. Eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, porque tem muita gente que assiste o canal e já vê vários vídeos, inclusive, e ainda não é inscrito. Então, dessa força aí, a gente tá quase batendo 34 mil inscritos. Se você se inscrever, eu realmente ficaria muito grato. Se inscreve, ativa o sininho aí, deixa um like. E depois que você souber o que a Binance vai fazer, e o que a Coinbase fez, você coloca aí nos comentários, tá? Falando na Binance, o primeiro link na descrição é dela. E usando esse link aí pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações, ainda não tem uma conta lá, usa o meu link aí, se cadastra pra ter acesso a esse benefício, ainda mais com o que tá pra acontecer agora, tá? E você que usa o mercado de futuro, são 10% o desconto, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar pela Binance, que é uma notícia mais rápida. E é ruim, mas ao mesmo tempo não é tão ruim, tá? Eles tinham feito o saque em reais gratuito. Então, até... Talvez... Esse vídeo vai ser publicado justo no dia que eles vão fazer essa alteração. Então, já considere que a Binance acabou de fazer uma alteração aí, falando acerca da taxa de saques, tá? Até um determinado período era gratuito, eles estavam com essa promoção pra corretora crescer aqui no Brasil. E eu acho que deu muito certo, né? A Binance cresceu pra caramba, e agora eles falaram assim, não, beleza, a gente vai cobrar a taxa de saque, né? Só que daí todo mundo deu... Eu, quando eu olhei isso, falei, mano, qual vai ser a paulada da vez, né? Vamos ver, vamos ver... E no fim das contas, a taxa foi barata, foi R$2,60. E não vai ter porcentagem do saque, tá? Então, na maior parte das corretoras, inclusive, a taxa de saque é ou um valor fixo mais porcentagem, ou um valor fixo ou porcentagem. Enfim, no caso da Binance vai ser só valor fixo, e é um valor fixo baratinho, R$2,60. É ruim, né? Porque vai ter que pagar, mas também R$2,60, né? Eu duvido que tenha muita gente que fique todo dia fazendo saque aí, ainda se fizer saque todo dia, vai ser um valor aí bem baixo. Então, agora, em relação a Coinbase, pessoal, pra quem não tem acompanhado o caso Coinbase, do nada, começou a brotar um monte de gente hackeada, né? Nas redes sociais, muita gente comentando que foi hackeado, que entrou na conta, e o saldo sumiu, só que essa não é a pior parte ainda. Você ser hackeado é muito ruim, tudo, só que o que as pessoas estavam reclamando é que a corretora não está dando suporte pra isso, né? Algo realmente muito triste, muita gente reclamando da Coinbase. Assim, a Coinbase é forte lá na gringa, né? Nos Estados Unidos e tal. E é lá, justamente, que rola a maior parte desses problemas. Mas, ainda assim, poxa, a pessoa foi hackeada e a gente viu vários prints aí, vários casos, de que a pessoa entrava em contato com a Coinbase e eles não respondiam. Daí, depois de um tempo, a resposta deles era assim, infelizmente, depois que o dinheiro foi sacado da sua conta, é irreversível a transferência de criptomoedas. Putz grilo, se o cara trabalha com criptomoedas, o mínimo que ele vai entender é que uma transação é irreversível na blockchain. Não é igual o Pix, que, igual aconteceu recentemente, chega um juiz muito louco lá, ah, bloqueia, bloqueia, bloqueou, já era, né? Bitcoin não tem como você bloquear, né? Existem aí algumas alternativas e tudo, mas, efetivamente, depois que uma transação já rolou na blockchain, não tem como. O que acontece, muitas vezes, quando você identifica um Bitcoin roubado de uma pessoa dentro de uma corretora, no máximo, essa corretora travar o login da pessoa que tem esse Bitcoin que foi roubado pra conta dela, como se fosse uma espécie de cortesia entre corretoras, um acordo de cavaleiros, sei lá, mas, efetivamente, rolou a transferência na blockchain, cara, é irreversível, não tem como. E daí era essa a resposta que ele estava dando pras pessoas e valeu, tá ligado? E já era. Então, isso chegou a sair num jornal, deixa eu ver se eu acho o nome do jornal aqui, eu não vou achar agora, mas chegou a sair, eu acho que foi na CNN que foi comentado alguma coisa assim e, no fim das contas, valeu, acabou, isso errou por aí. mas a história teve um novo capítulo. Agora, olha isso, 125 mil, deixa eu achar o número exato, é, tá aqui, 125 mil clientes receberam uma mensagem dizendo que o segundo fator de autenticação foi resetado, foi redefinido. Daí você fala assim, mano, lascou, né, você, cara, eu já perdi uma conta em uma corretora, eu perdi a minha conta da BitMEX uma vez, né, eu tinha uma conta e depois eu abri outras duas. Mas assim, foi dos caras conseguirem trocar o meu e-mail e a minha senha. Mas como eu não tinha saldo lá e nem tinha, na época, nem tinha intuito em usar a BitMEX, eu só tinha feito um cadastro, não sei se era pra fazer um tutorial ou se eu queria conhecer a corretora, não lembro o que que era. Eu só fiz o cadastro e não pus o segundo fator de autenticação, não pus nada e os caras descobriram a minha senha e entraram. E tem muita senha minha rolando por aí, eu tô ligado disso, tem muitas tentativas de acesso, mas eu tô meio calejado nesse tipo de coisa, né, de ser hackeado. Bom, e o que acontece é que essa galera toda ficou desesperada por conta disso e logo depois, logo depois desse surto de hack que tá rolando na Coinbase, daí você olha pra situação e fala, poxa vida, a corretora tá tendo problema de segurança e agora vem essa. E muita gente tava confiando na Coinbase, por quê? A Coinbase, diferente de várias outras corretoras, ela decidiu se enquadrar 100% nos parâmetros norte-americanos. Então tudo que os Estados Unidos fala A, eles vão lá e falam A, B, C, sim senhor, não senhor, sim senhor. Tá? É assim que funciona Coinbase Estados Unidos. Eles obedecem plenamente as regras. E muita gente se sentiu confiante em trabalhar com essa corretora por conta disso. Ela se tornou uma das maiores do mundo justamente por conta disso, porque o público norte-americano viu inspiração nela, né? Então assim, a Binance é muito maior, muito maior mesmo. Só que a Binance, pelo menos em tempos passados, ela começou a bater de frente com o governo, começou a bater de frente e agora que ela tá começando a mudar um pouco a postura e se adequar aos parâmetros que o governo quer que ela se adeque. Claro que assim, pro governo nunca vai ser o suficiente. Você pega o caso do Reino Unido. O Reino Unido foi, ó, a Binance tá atuando de maneira ilegal. E o que que ela fez? Não fez nada, né? Mas ela não solicitou autorização de funcionamento e tal, coisa, coisa e tal. Daí chegou um momento que ela pegou e se adequou a todos os parâmetros que o governo do Reino Unido tava querendo. só que ela se adequou e o governo do Reino não disse nada, tipo, fingiu demência. Passou um tempo, nada, 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 até que chegou uma hora que começou a ficar feio pro governo, né? Mas assim, os caras não tem medo de passar vergonha. Daí eles responderam, ah, na verdade, a Binance não tem como ser regulamentada. Pô, velho, não tem como ser regulamentada tão porque você esperou os caras gastarem maior grana tentando se adequar à legislação pra depois falar isso. Falasse desde o início, ó, e a gente não vai aceitar nenhum tipo de mudança em relação à Binance. Ah, tomar banho, né, catar pouquinho. Então assim, pro Estado nunca vai ser o suficiente. Quando a gente volta agora pros Estados Unidos, a Binance fez mais ou menos o que ela tentou fazer em relação à Inglaterra e ela fez como se fosse uma espécie de franquia, né? Então, a Binance americana não é a Binance mundial. Existem duas Binances, tá? A Binance norte-americana e a Binance mundial. e eles meio que fizeram um acordo com os Estados Unidos de que, se porventura, existir um... algum tipo de cliente que for identificado norte-americano na corretora internacional, eles vão mandar o cara pra corretora nacional, né? A corretora norte-americana. Então, a Binance.us. Então assim, eles tentaram se adequar e tudo mais, só que a Binance não tava com aquela visão tão boa assim. e a Coinbase lá é mais forte do que a Binance. Então, por conta disso, a Coinbase tava tudo certo, né? Porque ela já apanhou bem mais que a Binance no passado. E ela se adequou. E agora, os clientes pegaram confiança nela e ela, felizmente, não vou dizer que ela traiu a confiança, porque a gente não tem como dizer que isso daí foi um trabalho interno, embora tenha cara de que tenha sido, né? E o que ela afirmou é que vai dar 100 dólares pra cada cliente que foi lesado com essa história. E muita gente já falou que recebeu 100 dólares, muita gente falou que não recebeu, mas a parte que deve tá rindo à toa aí em relação a isso é a Binance, né? Poxa, sim, porque assim, o cara tava lá na Coinbase e ele vai passar pra Binance, obviamente, né? Pô, você começa a ver um monte de gente sendo hackeada em uma determinada corretora. Daí, desculpa as cachorradas latindo aí, pessoal. Então, você começa a ver um monte de gente aí latindo. Ó, um monte de gente latindo. Um monte de gente sendo hackeada. Daí, um período depois, acontece justamente de você receber uma mensagem que estão resetando o seu segundo fator de autenticação. Então, cara, não tem como. Não tem como. Também não tem como a gente continuar esse vídeo aqui. Deixa eu falar com a cachorrada lá. Muito obrigado você que assistiu. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe um like e um comentário. Ajuda a gente a bater os 34 mil, pessoal. Até mais. Eu quero que as senhoras me expliquem. Vem cá, vem. Eu quero que as senhoras me expliquem por que fica latindo na hora que eu estou gravando o vídeo. Pandora, vem aqui também, vem, pode vir. E aí? Por que fica latindo? Está cuidando da casa? Então, tá bom. Então, tá bom. Deixa eu trabalhar. Aaaaaah.